E aí E aí E aí E aí Penha 8 de setembro de 1990 E aí 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 Amém. 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 São milhares de fiéis que vêm participar das cerimônias. Amém. 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 As famílias que residem nas proximidades da Basílica costumam receber amigos que vêm participar dos festejos e assistir a passagem da procissão. Amém. 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 Nossa Senhora da Penha, 3 séculos de tradições